A 17ª Semana Nacional de Museus levou muita gente a fazer uma viagem ao passado. E a ideia é que essas visitas continuem. Uma forma de preservar a história para as próximas gerações. Vitor tem 11 anos, nasceu em Brasília e está conhecendo o Memorial JK em uma visita guiada pelo museu. Eu passava por aqui e nem imaginava que era um museu. Pedro também ficou impressionado. Tem um suor muito de mistério pelo escuro, então dá aquele mistério e aquela vibração boa. E é aqui no museu que a história de uma cidade, de um país e de uma civilização é contada e guardada para gerações seguintes. São expostos, memórias e objetos de valor artístico e histórico. Aqui no Memorial JK, por exemplo, a história da criação da capital do país está viva e preservada como patrimônio cultural. Você tem museu de território, você tem museu digital, você tem museus tradicionais e que as pessoas visitem esses museus. Para Marta, receber crianças ajuda a formar público e garantir um futuro do legado histórico. A gente acha que museus só podem ser visitados por crianças maiores, por adultos? Hoje a gente tem crianças aqui até de dois anos, então já começa uma tradição em conhecer museus desde pequenos. E isso vai se perpetuar para as futuras gerações.